Música Enquanto esses MC tão querendo caça-briga A gente busca ajudar aqueles que nem sigam A gente não tá aceitando a covardia desse mano Quem é louco de se revoltar? Prazer e sangue Uma pequena minoria começou uma revolta Caveira nas costas, o colete carrega a história Aqui é insano se não contamos com a sorte Tenta segurar a revolta, desordou forte Uma pequena minoria começou uma revolta Caveira nas costas, o colete carrega a história Aqui é insano se não contamos com a sorte Tenta segurar a revolta, desordou forte E já chegamos com pé na porta, naturamos covardia Pode chegar com nós, sobe na moto da partida Eles acharam que era brincadeira e já começaram a rir Pra ruim pé nasceu outro, vai ter que cair Eles tentaram nos parar, mas agora já é tarde É que o sonho deles é nossa realidade Você não passa de um cachorro que não morde Salve de verdade de vocês, só somos de verdade Passando de moto, o asfalto, a luz da lua E ajudando aqueles que tão largados pra essas ruas E direto de hoje tivemos nossa raiz E hoje presente em mais de 15 países A irmandade é um laço forte que não é quebrado jamais Somos apenas um aqui, ninguém fica pra trás Fazendo o bem para o mundo, fazendo acontecer Heróis do asfalto, insano os MC Uma pequena minoria começou uma revolta Caveira nas costas, do colete e ca-rextor Aqui é insano se não contamos com a sorte Tenta segurar a revolta de sordo forte Uma pequena minoria começou uma revolta Caveira nas costas, do colete e ca-rextor Aqui é insano se não contamos com a sorte Tenta segurar a revolta de sordo forte De quem que eles tão falando? É só você olhar, já estamos em todos os cantos Pra ser igual a nós, só sendo insano Fomos contra a tendência, viramos referência Revolta contra a gerência Não é um clube não, isso aqui é uma família E se for missão dada, vai ser missão cumprir Uma pequena minoria começou uma revolta Caveira nas costas, do colete e ca-rextor Aqui é insano se não contamos com a sorte Tenta segurar a revolta de sordo forte Uma pequena minoria começou uma revolta Caveira nas costas, do colete e ca-rextor Aqui é insano se não contamos com a sorte Tenta segurar a revolta de sordo forte Foi na porta, naturam, covardia